Fundada em 20 de setembro de 1899, a União Gaúcha João Simões Lopes Neto, na cidade de Pelotas, 26ª região tradicionalista, teve como seu primeiro patrão o Sr. Vasco Bandeira e atualmente está sob o comando do Sr. Carlos Meirelles. As coreografias estão a cargo de Gustavo Maciel e Grace Maia. Sobre responsabilidade técnica de Rodrigo Gil, Ana Morcelli e Caco Bolfoni, as danças tradicionais a serem apresentadas são o Pezinho, o Anu e a Cana Verde. Com os senhores, a centenária União Gaúcha! Glorioso Santo João Batista, que foste santificado no seio materno e canonizado em vida por Jesus Cristo, de quem foste o precursor. Anunciando como Messias e apontando como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Profeta, mensageiro da palavra de Jesus, o Salvador. A chargada, a enfeitada, a festa anunciada, a voz do Palácio, o Fale, o Espírito Santo, Santo Padroeiro do Marão. São João Batista, é o santo dos chargadores, no altar das baronesas e na crença dos seus senhores. São João Batista, é o santo das baronesas e na crença dos seus senhores. A moça filha do barão na falsa dançar, a vista o negro escravo na gruta a rezar. Nessa hora ela esquece a diferença da cor e reza junto com o negro, com o seu santo protetor. A fé do barão na falsa dançar, a fé do barão na falsa dançar, a fé do barão na falsa dança dos seus senhores. A fé do barão na falsa dançar, a fé do barão na falsa dançar, a fé do barão na falsa dança dos seus senhores. A fé do barão na falsa dançar, a fé do barão na falsa dançar, a fé do barão na falsa dança dos seus senhores. João Batista, mostrando o respeito do negro alegorizado pelo escravo e da fé do branco simbolizado pelos chargadores da centenária União Gaúcha, João Simões Lopes Neto. A fé do barão na falsa dançar, a fé do barão na falsa dança dos seus senhores. A fé do barão na falsa dança dos seus senhores. A fé do barão na falsa dança dos seus senhores. A fé do barão na falsa dança dos seus senhores. A fé do barão na falsa dança dos seus senhores. A fé do barão na falsa dança dos seus senhores. A fé do barão na falsa dança dos seus senhores. A fé do barão na falsa dança dos seus senhores. A fé do barão na falsa dança dos seus senhores. A fé do barão na falsa dança dos seus senhores. A fé do barão na falsa dança dos seus senhores. A fé do barão na falsa dança dos seus senhores. A fé do barão na falsa dança dos seus senhores. A fé do barão na falsa dança dos seus senhores. A fé do barão na falsa dança dos seus senhores. A fé do barão na falsa dança dos seus senhores. A fé do barão na falsa dança dos seus senhores. A fé do barão na falsa dança dos seus senhores. Música Boa nu é paço preto, ai Boa nu é paço preto, passarinho de verão Ai, passarinho de verão Boa nu é paço preto, ai Quando canta a meia noite, dá uma dor no coração Ai, dá uma dor no coração Ai, dá uma dor no coração Amém 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por certo não cantarias nas horas do amanhecer Ai, 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 ai, meu bem, não lembro nem certidinha E a cana estava madura Eu cantei a cana verde, ninguém me ajudou a cantar Eu cantei a cana verde, ninguém me ajudou a cantar Depois da cana madura, todos queriam chumar Ai, ai, meu bem, ai, ai, meu bem Ai, ai, meu bem, ai, ai, meu bem Depois da cana madura, todos queriam chumar Ai, ai, meu bem, ai, ai, meu bem Ai, ai, meu bem, ai, ai, meu bem Depois da cana madura, todos queriam chumar Ai, ai, meu bem Ai, ai, meu bem Ai, ai, meu bem Conta a história Que durante o período de escravidão Os negros da charqueada São João eram obrigados a rezar em frente à gruta Para o santo padroeiro dos seus senhores Mas para continuarem contoando suas crenças religiosas Os escravos então escondiam imagens dos orixás junto à gruta E toda vez que eram obrigados a rezar pelos patrões Na verdade, estavam contoando a sua fé para os seus orixás A partir desse momento O palco de Enarte se transforma no sagrado congá De fé das religiões de matriz africana Através dos cantos de exaltação aos orixás A gruta se transforma num portal entre dois mundos Não ando no breu Nem ando na treva É por onde eu que vou que o santo me leva Avante, filhos e fé Como nossa lei não há Levando ao mundo inteiro A bandeira de Oxalá Mano na treva Falna cinza Onde pera E ao São Xóxio Xalá Paraogu Caô pelo Pai Xangô A fé que alimenta o homem Traz a paz e a devoção Também alimenta os sonhos Que enriquecem o coração Mas tudo isso acontece Sem a gente perceber É o amor, infinito amor de Deus Oxalá Infinito amor de Deus Hoje Hoje eu vou cantar Hoje eu vou cantar Vou louvar na areia Em lua cheia da mãe Eu vou cantar Hoje Hoje eu vou cantar Vou louvar na areia Em lua cheia da mãe Eu gostar Eu vou cantar Na caçoeira Sentada na beira do rio Colendo o lilo Colendo o lilo Colendo o lilo Colendo o lilo Pra enfrentar o seu congá Colendo o lilo Colendo o lilo Colendo o lilo Colendo o lilo Pra enfrentar o seu congá Ele é Formou na aldeia Na Utau E aqui vai pra Nathu Na Utau E depois妳 vai pra Nathu Ele é Mag cousin Na pedreira ele tá sendo a cachoeira na lojura em mar Eu tenho sete espanas pra me defender Eu tenho poemia como a minha Como é meu pai Como é meu dia Como é meu pai Venha com Deus e a Santa Virgindade O rei das matas, o meu protetor O rei das matas, o meu protetor Salama meu pai, a paz e suma a misa ao meu Senhor O que é meu pai Salama meu pai, a paz e suma a misa ao meu Senhor O que é meu pai Se é para elucir Se é xona benar Eu só sei que ele veio de nós Faz o prazer, a proteção Corre, corre, toda gira, justa, gira, gira Corre, corre, toda gira, xona benar Eu não mando só Sou um jeito de luz e amor Até que não tenha raça O rei das matas, o rei das matas Acustando por fazer osmos Feitos osmos na fé Amanhã não doiá Alô povo e é sempre com o Jaxé Amanhã não doiá Alô povo e é sempre com o Jaxé Eu não ando só Sou multidão de luz e amor A fé que não tem raça A soma não tem cor A conta é o portal de dois mundos Desde dois com muita fé A farol do olhar Arrumado e é sempre com muito axé A farol do olhar Arrumado e é sempre com muito axé Arrumado e é sempre com muito axé